Hoje vamos brincar um pouquinho de Giganto de Ciclope, o personagem que está exclusivo atualmente por evento E nesse vídeo vocês vão conferir um pouquinho da gameplay dele e também de como o meu está Bem-vindos, Cavaleiros do Amazonas, a mais vídeo aqui no canal, então bora lá A deck base dele, né, ele aumenta a sua redução de dano, infelizmente não vai dar pra ele utilizar tão bem assim Afinal de contas, está no level 1, porém minhas invocações vão ficar com o dano máximo, o PV máximo Então aqui já está ok, aqui seria a cura para o aliado, né, minha cura vai ficar um pouquinho defasada Mas não é tanta diferença assim, né, pela que a gente vê aqui E aqui também é a vida que ele recupera toda vez que um aliado, né, uma invocação dele falece e ele invoca Então ele é um personagem que tem bastante cura, essa aqui é a build de Cosmo dele, né, Flaticnose Para valorizar mais ainda as invocações E a gente vai conferir agora o combinho que ele tem no PVP O Giganto, ele é muito utilizado atualmente com o Alone E por quê? Com o Alone, ele, as invocações contam, né, pra encher a barrinha do Alone A única zika aqui do meu Alone É que ele é nível 4, então ele precisa de 9 ações E tá difícil achar alguém aqui pra facilitar Aí o cara baniu quem? O Shiro e o Divino Nada a ver o Shiro e o Divino, a galera que tá banindo os personagens do meu time, véi, que loucura Vamos improvisar aqui, o time tá totalmente diferente O que eu gostaria Aqui vai ser uma sugestão de combo diferente que vocês irão conferir, tá, galera? Porque o combo era Aqui tá bem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vai faltar uma ação ainda para o Alone Além de que a gente pode valorizar o nosso time com outro personagem aqui, né No caso, pode ser um... Ninguém, porque acabou o tempo Vamos ver o que que acontece aqui Agora que tá aqui o Tanatos também, infelizmente Dá pra fazer isso aqui, ó Caça aqui, beleza Ele fica custo 0, ele só não pode marcar o Giganto aqui, né Mas vamos ver o que que ele vai fazer Deixa eu gerar energia aqui no Tanatos Essa aurinha aqui é a aura que o Giganto faz e cura, né Mas a cura dele é bem baixa Vou te acertei pra vocês Mas vamos ver aqui, esse não tá com cura, não Ó, revive, não tem revive Então a gente vai usar aqui no Giganto, ó O Giganto tem um ataque dele que dá dano conforme o PV máximo do inimigo Quanto mais barrinha de PV ele tem, mais dano ele causa, né É por isso que ele causa um dano até legal aqui, ó Ó, então vamos usar o ataque do Alone aqui primeiro Tava pensando em sacrificar o meu Alone Tava pensando em sacrificar o meu Alone, galera Porque aí como ele tá de árvore, na próxima ele ressuscita, né Vamos ver se eu faço isso daqui Beleza, falta ele ficar invisível aqui, né galera Beleza, ficou invisível Aí eu vou trocar de vida com o Thanatos Olha que jogada, hein O Thanatos vai ficar com o mínimo Aí eu ataco o seu e vida segue Parou aí, né Parou, o Alone dele já ficou postruído Mas vai ser na rodada 2, né O meu já ficou postruído na rodada 1 Esse é o diferencial Por que ele marcou com o Alone, né Foi misplay do cara ali Ah, qual que é a zica Como o Alone não é pro 5, acontece isso, mas Falece ali, né, com o Artemis, né galera Falece com o Artemis Vamos marcar o Alone dele E vamos já dar um duplo turno pro meu Alone aqui também Essa luta aqui vai ser bem tosca Por quê? Porque o cara usou o... A timidez de Afrodite ali no Alone, né E não no... Afrodite A timidez de Afrodite A timidez de Afrodite não, né Violência de Aves Ou seja, foi um... Uma misplay aí Bonita dele Deixa eu ver que cosmo ele tá também Você tá de árvore é tênis Você tá com essas coisas ali Outra coisa também, né Ele contra... Esses tipos de... Atacantes aleatórios, né Acaba que eles vão no... Na evocação, né Isso é muito bom Aqui a gente já vai... Deixa eu ver Eu tenho que fazer falecer aqui Esses dois, né galera Porque vai curar Vamos sacrificar a lenda aqui Sem duplo turno, né Fazendo favor Vou duas ali Eu consigo esconder o atanato Isso aí é muito bom Mas vai tiver essa segunda skill Aqui pra ver se eu consigo Fazer ali a outra falecer Beleza Vamos ver aqui Vamos atacar esse moço aqui Olha o dano Veira 35 mil Tá vendo Agora é contar que a minha... Tem ainda ativa a passiva dela Já caiu na plus 5 Olha só o tanto que ele tá atacando ali Vocês viram? Cara, muito bom isso, né Pelo menos eu tô ainda com a minha passiva aqui ativada e tal Ah, nossa Que jogo ridículo Vou atacar ele aqui Vou fazer a invocação Tá vendo? Recuperei minha vida E recuperei minha vida naturalmente Por causa das invocações Agora vou explodir em geral E aí a gente Vence, né galera Com o giganto Atualmente eu vejo o giganto Mais pra fazer cumbinhos De alome, tá galera Atualmente o evento mais comum Que vem Que demora às vezes meses Pra aparecer é na troca de gemas limitada Atualmente nós temos esses 4 personagens Mais um Que é o Iki do anime Esse Iki você só consegue invocar ele normalmente depois Que você pega ele por evento Da mesma vibe que o giganto E os outros 3 Se você não conhece ainda esses personagens Vou deixar indicado nos cards Os 4 vídeos Do Iki, do Zeros, do Arpia e do Auraune Auraune eu tô bem hypado Eu gostei pra caramba de Deserfios dele, dos testes que eu fiz com ele Eu gostaria de ver ele em ação também Esse aqui é outro que eu fiquei Bem hypado em usar A Unto Giganto também Tem essa build aí Principalmente com o Alome, tá bom? Vínculos de classe S Eu não vi nenhum aqui Do nosso amigo Deixa eu ver se ele tem aqui também Ó, vínculo do giganto Não encontrei aqui Vínculo com o giganto não, hein? Isso aí é um ponto negativo Pra investir nele, né? Mas vida segue Você tem que investir Porque ele também Porque ele também faz parte dos templos, né? O templo dele é bem mais ou menos Tipo Tá ok, né? Tem o Borboletão Que quando chegar o TR do Borboletão Hoje ele tá bem off-meta, né? Mas eu uso bastante o farol Pra quem acompanha meus vídeos de PVP E tô usando o Lunika ainda No momento que eu tô gravando esse vídeo E ainda não tenho o doco No geral o giganto é um personagem bem tank Consegue se curar Ele tem uns status de sobrevivência muito alto também Consegue causar um dano relativamente razoável No inimigo, né? Juntamente com as suas invocações Consegue incomodar alguns inimigos Como o Afrodite, Radamantes Personagens que atacam aleatoriamente Por enquanto de vínculos dele Ele tá bem fraquinho, né? E aí templos também Não são uma das melhores opções E o melhor combo dele atualmente É com o Alone Principalmente se você tiver o Alone aqui Com a linhagem nível 5, né? Se você tá pensando em investir no Alone É uma oportunidade aí de você brincar com ele Afinal de contas Ele é melhor do que o Isaac de Kraken Pra quem ainda não viu meu vídeo Do Isaac de Kraken, né? Como sugestão do Alone Vou deixar indicado nos Kaks Inclusive sim, o Isaac É 5 estrelas na minha conta E ele apareceu em vários vídeos aqui Então é isso, Cavalos Amazonas Não perca essa oportunidade De desbloquear o personagem Na sua conta Nem que você não vá upar ele Mas só pra pegar ele Quem sabe ele vai ter um balanceamento Algum dia Alguns TRs algum dia Ou algum combo Algum dia Que você possa utilizá-lo E aí você vai pegando Algumas cópias dele Pra sair Pra economizar livros, né? Porque a vantagem de classear É que você não gasta livros Fechou? Então é isso Eu vou ficando por aqui Para mais vídeos Vai ter alguns chaves nos Kaks Desses que eu citei aqui no vídeo Esses na tela Valeu e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON Existemissionais Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto